Música Daqui de todas, mas hoje eu sou só dela Tive a vida de putão que eu sempre quei Eu tô tacando sempre na lança a cadela Eu gosto muito dela, ela me faz feliz Então desce com a porra da perereca Abre bem as penas, rebola pra mim Aquele oral que tu sempre acerta e não é Eu gosto muito dela, me deixa maluco Rebola lentinho, rebola lentinho, rebola lentinho Passa como da primeira vez Tacarraba em mim, tacarraba em mim Bola lentinho, rebola lentinho, rebola lentinho Passa como da primeira vez Tacarraba em mim, tacarraba em mim Bola lentinho, rebola lentinho, rebola lentinho Passa como da primeira vez Ai, 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 ai Cê bandida é bom demais Olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Cai, 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 cai Na rola do pai, cai Cai, cai, na rola do pai, cai Cai, cai, na rola do pai Cai, cai, cai Cai, cai, na rola do pai, cai Cai, cai, na rola do pai Cê bandida é bom demais Olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Me chama de amor Pede com carinho Me enfoca que eu gosto Fudendo escurinho E ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Pega de quatro E vem do jeitinho De pê de alongar Do bigodinho fininho Assim tu me fez gozar, baby Tu me fez gozar, baby Me chama de amor Pede com carinho Me enfoca que eu gosto Fudendo escurinho E ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Aqui no baile eu não sei se tu sabe Vou te falar e tu vê se é verdade Aqui na treta eu não sei se tu sabe Vou te falar e tu vê se é verdade Que o DJ te pega feroz Em URF te come selvagem No DJ se te pega feroz Em URF te come selvagem É só piroca Na teca com vontade É só piroca Na teca com vontade No DJ se te pega feroz Em URF te come selvagem сама piroca É só piroca na teca com vontade É só piroca, é só piroca, é só piroca na tcheca que o vóca Eva pro vago, na tcheca tcheca, hoje você sai do jogue, banca no das peras Eva pro vago, na tcheca tcheca, hoje você sai do jogue, banca no das peras Eva pro vago, na tcheca tcheca, hoje você sai do jogue, banca no das peras Eva pro vago, na tcheca tcheca, hoje você sai do jogue, banca no das peras É que eu terminei, faltou amor, da parte da pessoa Eu juro que eu tentei, mas não rolou, quis pagar de louca E agora que eu tô sozinho, nem se mal caminho cheio de piranha E agora que eu tô sozinho, nem se mal caminho cheio de piranha É que eu terminei, faltou amor, não vou passar, não vou passar, não vou passar Bota a mão no chão, o FOP vai te dar capucadão Bota a mão no chão, o carbozo vai te botar com o profundo Bota a mão no chão, o FOP vai te dar capucadão Bota a mão no chão, o carbozo vai te botar, 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 botar com pressão Diz que o coração é gelado e que nunca emocionou Mas todos que ela senta, essa mina afaixando Quer dar golpe em bandido, logo eu experiente Em menos de duas semanas ela se iludiu com a gente Ela se iludiu com a gente Tá iludida, Gabriel do Barão Senta dona, senta dona, senta Fala que é sem sentimento, mas quando você não apaixona Senta dona, senta Fala que é fiz o direito, mas quando você não apaixona Senta dona, senta Fala que é fiz o direito, mas quando você não apaixona Ela vem fazendo a posição, jogando assim Faz a cana ou você tá, enquanto eu aperto um finito Melhores amigos, pode postar aquele vídeozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando um boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando um boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando um boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando um boquete Ela gosta dos que maceta Pega bola Bigode firme, cabelo na rica Marrenta, posturada Hoje nada me afeta Parampete do lado Gramado maciça, pesado no pescoço O bolso da lotada Então deve ver que gostou do baguete Olha pra trás e chama elas Tem que duper que tu gosta muito dos carinhas que não freq Então deve ver que gostou do baguete Olha pra trás e chama elas Tem que duper que tu gosta muito dos carinhas que não freq De papo a promete que não vai embora Sem tempo a PTBB já passou da hora Você se entrega pra mim E se esquece só mais um pouquinho Opa! Ainda se ventila lá Mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai ai Acaba já posturado Eu só quero te ver sentando, ficando envenenado Chama o vulgo do malandro, ficando envenenado Que noite empurrando, noite empurrando Eu quero ver você sentando, e canta em meu lado Chega o fundo do malandro, e canta em meu lado Que eu vou te empurrando, e vou te empurrando E olha com essa cara pra eu saber se tá gostando Eu só quero te ver sentando, e canta em meu lado Chega o fundo do malandro, e canta em meu lado Que eu vou te empurrando, e vou te empurrando Eu sou gostando que ela não entende, que isso entre a gente É um lance quente, sem compromissão, me liga Você me diz que tá carente, implora no tank E que ama se envolver com um bandido Joga na cara, fala que me ama Eu passo na sala, no canto da cama E eu sei que você gosta, é quando a minha transa Seu povo me engana Oh, não joga na cara, fala que me ama Eu passo na sala, no canto da cama Eu sei que você gosta, é quando a minha transa Seu povo me engana Ah, esse papo de love não dá, não dá, não dá Ah, sabe pra que precipita, eu vou te gostar Tres fa' Tres fa' Tres fa' Tres fa' Obrigado.